Hum... Será que as crianças se vão lembrar dos nossos lanchinhos? É que são cerca de 500 mil milhões de quilómetros que nós vamos ter que fazer. Passa-me uma noite muito comprida, precisamos estar bem fortes, vigorosos e quentinhos. Hum... Se calhar é melhor fazer um post para... nas minhas redes sociais para... eles não se esquecerem. Pois peço aos doentes e às crianças que partilhem. Vocês partilham ou não partilham? Ah, pois claro que partilham. Hum... O que é que eu vou escrever? Vou escrever que gosto de lanchinhas... Bula... Não é com xispa, não. Gosto também de biscoitos de gengibre... Hum... E das rabanadas... As rabanadas do bolo... E do bolo rei... Bolo rei... Bolo rei... Com aqueles frutos secos e as frutas cristalizadas... Ai que delícia! E também espero algum chocolatinho... Chocolatinho... Quente! Hum... Precisamos de um pratinho bem recheado também para o Pai Natal, para os doentes, está claro. Mas não se esqueçam também das minhas lenas, coitadinhas. Elas vão precisar também de um leitinho... Leitinho fresquinho... Um belo pedaço de... De palha seca... Fulho de chocolate... Hum... Hum... Frio de leite fresquinho... E pedaço de... Hum... Palha dourada... Palha dourada é bom! Hum... 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 Puxinho! Jajajaja... Adeus! Adeus! E PIA